Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal. Se você não me conhece, sou o Osmar Kola. Trabalho com marketing digital, redes sociais, tráfego pago e muitas coisas aqui que você pode estar conhecendo um pouco mais sobre o meu trabalho também, rolando um pouco abaixo aí e olhando todos os vídeos que tem, tá? E ali embaixo na descrição tem meu site também, você pode estar conferindo aí, tá? No vídeo de hoje eu quero falar com você então sobre uma novidade que tem agora aqui no Instagram que o Instagram de vez liberou o adesivo que se chama aí, eu já vou passar o nome, curiosidade, já vou passar o nome eu ia falar, mas vou dar uma suspense aí pra falar o nome pra vocês porque eu vou mostrar na prática esse adesivo que anteriormente eu já tinha feito um vídeo, mas o que o pessoal estava fazendo? Ele viralizou de um jeito que todo mundo estava pegando e compartilhando a foto que estava vendo o nome lá estava como, poste aqui sua melhor foto e aí você ia lá e colocava uma foto sua e aquele adesivo bem bacana lá e ele ia criando uma rede bem grande, gigantesca de várias pessoas que iam publicando as suas melhores fotos, tá? Esse adesivo foi compartilhado e veio de fora e tudo mais então assim, ele não estava disponível, ele não aparecia nos adesivos do Instagram então o que acontece? Agora ele está sim disponível, apareceu lá com um nome realmente que antes ninguém nem sabia qual era o nome desse adesivo, desse sticker ninguém nem sabia o direito que era, mas estava publicando e ele estava viralizando geral agora eu vou mostrar pra você então como você pode tranquilamente encontrar ele e usar da melhor forma que você quiser, usando sua criatividade, é claro, tá? antes de eu pegar aqui, já ir pro meu celular, tô aqui, já vou logar ele aqui, já vou logar não vou gravar a tela pra mostrar pra vocês, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, tá? clica aqui embaixo, botãozinho ali embaixo, vermelhinho, se inscrever, tá? e não esquece de ativar as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos, tá? já vou colocar aqui pra gravar então a tela e eu vou mostrar pra você como que você encontra como está esse adesivo e como é o nome, mostrar aqui, tá? tá aqui com o meu celular na tela já aí do lado, vou abrir meu Instagram aqui tô com ele aberto aqui agora e olha só pessoal, vamos aqui em adesivo, vamos clicar aqui no maisinho aqui em cima, tá? você vem aqui em Stories, tá? aqui em Stories já estão aparecendo eu aqui e olha só, eu vou colocar essa, hoje é dia 2 do 11, é dia dos finados então o que eu vou fazer? vou fazer aqui uma homenagem aqui a já o meu, opa, meu ente querido aqui que já não está mais nessa o meu pai, então eu vou colocar aqui uma foto dele e olha só, vamos fazer o seguinte, claro que vocês vão colocar o que vocês quiserem vou mostrar aqui ó, aqui em adesivo você vai clicar e aqui ó, tá escrito use a sua, essa é a melhor, tá? essa é a melhor não, essa é o adesivo que você vai utilizar pra criar vamos fazer assim essa brincadeira você vai clicar aqui então e aqui ó aqui pessoal, olha só, você vai escrever o que você deseja eu vou colocar nesse caso como um dia, dia 2 do 11, então dia dos finados e vou aproveitar então pra homenagear aqui eu vou colocar aqui ó, coloque, por exemplo aqui ó, coloque aqui olha só pessoal, então beleza, coloquei o adesivo aqui, eu coloquei aqui, coloque uma foto do seu adquirido e tal, é só é uma amostra, como eu já falei, então um modelo que eu quero usar por causa desse dia tão especial mas você podia estar colocando aqui também, poste uma foto com o seu cãozinho você poderia estar colocando aqui uma foto de você na praia poste uma foto sua na praia, poste uma foto sua no seu trabalho poste uma foto sua com o seu melhor amigo tem várias ideias aqui que eu estou citando, então que você pode estar colocando aqui pra utilizar essa ferramenta, esse adesivo que vai visualizar e também te ajuda a ter um alcance muito grande porque envolve muitas pessoas que vão começar a participar também publicando fotos delas aqui no seu engajamento, tá? então olha só, ah, eu não tenho ideia, não sei o que, tudo mais então olha só pessoal, aqui, cliquei agora aqui embaixo você tem aqui uns dados ali se você clicar nesses dados, pessoal, eles vão começar a alterar e vão te dar sugestões do que você pode estar colocando ali então é bem bacana, tá? que ele te dá ideias, se você está sem ideias, por exemplo, né? nenhuma dessas que eu citei se encaixou, não gostou você tem como buscar ideias clicando nesses dados ele vai te dar várias ideias, tá? clica aqui então e olha só, coloquei aqui o meu aqui já vou dar uma ajeitada aqui agora vou deixar aqui assim e esse aqui eu vou colocar aqui assim beleza e olha aí, ficou legal e aí só compartilhar, pessoal olha aí, vamos enviar e eu vou, claro, vou publicar por que não? publicado, legal então, e você pode fazer da melhor forma que você quiser aí agora então olha só, vamos ver aqui temos o bar meu aqui e aqui, ó tá aqui então a publicação beleza pessoal, ficou aí, ficou legal muito bem, pessoal espero que você tenha gostado da dica gostou, deixa seu like fortalece bastante o canal, tá? e lembrando que na descrição do vídeo tem outros vídeos bem interessantes que vale a pena você conferir e também tem o meu site confira meu convidado você é meu convidado aí ir lá e acessar vou deixar aqui também pra você olhar e ler o nome vai ali e já acessa ou se não ali na descrição do vídeo só clica no link e acessa meu site lá, tá? logo mais eu volto com outras novidades mais dicas até mais